1, 2, 3 e foi! Ah! Olha isso, gente! O que que é isso? Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no PORTX e olha só o tantinho de moedas que eu tenho porque hoje, galera, a gente vai tá comprando a poção verde. Sim, galera, assiste esse vídeo até o final. Como vocês podem ver, eu tenho bastante moedinhas ali, então vai dar pra gente tá comprando a poção verde. Olha só o que que eu acabei de descobrir, gente. Olha só, tá vendo ali em cima onde tá falando que ele tá sujo? Se a gente der um banho nele, olha só isso, galera, ele fica diferente, tá, galera? Mas como vocês podem ver, a gente tem aqui a poção verde, né? Vamos comprar aqui uma só? Não, vamos comprar várias poções verdes, gente. Ó, vou começar a apertar. Foi, foi, olha o tanto de poção verde que eu tô comprando, gente. Ih, o dinheirinho nem se mexe, gente. O dinheiro nem se mexe, vamos ver o tanto de poção que eu comprei. Olha, gente, eu comprei 30... Não, vou comprar mais, peraí, vou comprar mais um pouco. Só mais um pouquinho, pronto. Gente, 50 poções certinho. Será que a gente entrega essas 50 poções verdes pra ele? O que será que acontece, galera? Assiste esse vídeo até o final que a gente vai descobrir juntos. Pra quem não sabe, galera, esse daqui é o P. Eu, e olha só a cara... Gente, olha só isso. Sabe por que ele tá olhando com essa cara, gente? Que essa cara assustadora? Porque você ainda não deixou o like. Sério, deixa o like aí, que aí ele vai ficar mais feliz. Então deixa muito like aí no vídeo. Olha só a cara dele, tá brincadeira. Como vocês podem ver, ele quer brincar um pouquinho. Vamos aqui nesse joguinho, só pra ele ficar mais feliz, né? Pra gente poder entregar a poção pra ele quando ele estiver feliz, né, gente? Ele vira um helicóptero, gente. Olha só isso. Olha a cara... Gente, a cara dele é muito bizarra. Tá lembrando, já deixou o like... Deixa muito like aí no vídeo. E comenta aí... Comenta a poe aí nos vídeos, gente. Comenta a poe só pra ele ficar triste. Só pra ele ficar bem tristinho. Brincadeira, eu nem me chamo o poe. Eu me chamo... Gente... Caraca, consegui. Consegui. Tô conseguindo, gente. Será que a gente vai ganhar moedinha? Porque a gente já tem um monte de moedinha. Ai, ai, ai. Tá, tá. Tô conseguindo, tá certo. Nossa, tá ficando muito difícil, gente. Lembrando, comenta a poe aí nos comentários pra gente ver a reação dele. Ai, é brincadeira. Eu não me chamo o poe, não. Eu me chamo o talc em pé. Gente, ele nem tem talc no nome, tá? É brincadeira. Ó, a gente tem aqui o banheiro dele. Gente, até que é bem organizada a casa dele. Vocês também não achou bem organizada? Olha só isso. Tem espelho. Ai, ele continua com aquela cara bizarra, gente. Que bizarro. Tá, a gente tem aqui no quarto dele a cama. Tudo certinho. Só que, gente, olha só isso. Diferente do... Como que é o nome daquele lá? É o talc em Pablo. Gente... Não, não é o talc em Pablo. É o talc em Juan. Se a gente apertar pra dormir, o talc em Juan, ele dorme em pé e fica muito bizarro. Aqui, gente, olha só o olho dele, gente. Simplesmente fica todo escuro e fica todo bugado, gente. Ó, sumiu o olho. Ele tá de brincadeira. Ó, e se a gente apertar pro lado, ele simplesmente sai, gente. Lembrando, olha só isso. A gente também tem esse joguinho aqui, ó. Nesse jogo aqui, muita gente tá falando que se a gente conseguir chegar no spa... Mas não deu nem tempo. Um monte de gente tá comentando. Presta muita atenção nisso. Que se a gente conseguir chegar lá no espaço, galera, a gente consegue desbloquear um Peu secreto, gente. Será que é verdade? Já pensou que desbloqueia o filho do Peu, gente? Todo bugado, gente. Tá brincado. É pra ser o filho do Peu, ó. Pou? Não, acho que... Não faz muito sentido, né, gente? Ui! Tá. Pular aqui. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu tô quase conseguindo. Eu tô quase conseguindo chegar no espaço, gente. Ó as nuvens. Olha as nuvens. A gente já tá quase conseguindo chegar no espaço. A gente pensou que eu consigo chegar no espaço aqui de primeira. De primeira não, porque eu já errei. Não é de primeira, gente. Mas olha só o tanto que a gente já conseguiu. Nossa, quanto céu que tem aqui, gente. Que que é isso? A gente já tá num segundo céu. Eu não sabia que eu tinha todo esse céu aqui no jogo, não. Ó, será que a gente vai chegar em mais um céu? Vamos ver. Tá. Nossa, tá cantando uma musiquinha muito doida. Tá, a gente tá conseguindo. Gente, será que a gente vai conseguir chegar no espaço e desbloquear a outra versão do Peu, gente? Já pensou a gente conseguir desbloquear o outro Peu? Ó, olha só o tanto que eu já consegui, gente. É muito... Mas eu acho que eu vou perder aqui, né? Porque senão a gente vai ficar aqui infinitamente. Ele se jogou, vocês viram? É meio doidinho, tá? Brincada. Ele se jogou. Bom, galera. Como vocês podem... Eu não lembro de ter comprado esse hambúrguer, gente. Comentem nos comentários se vocês viram eu comprando ele. Eu não lembro. Será que foi ele que comprou? Ai, que bizarro. Enquanto isso, gente, vamos aproveitar pra comprar uma coisinha de cada. Uma frutinha, esses cachorro quente, pizza e uma sopa. Gente, olha só. A gente comprou tudo aqui. Uma pizza. Ai, olha só a cara que... Gente, se vocês acham ele parecido com o Poe, deixa o like aí. Deixa o like no vídeo. Muito like no vídeo que aí eu vou fazer uma parte 2. Ó, vamos entregar isso aqui pra ele. Mais isso daqui. Mais isso daqui. Olha só. Gente, ele tá comendo tudo. Ele tá comendo. Lembrando, assiste até o final. Porque olha o que a gente tem aqui, gente. A gente tem cinquenta... Vixe, cadê? Pera aí. Cadê, gente? Sumiu. Ele sumiu com a poção. Aqui. Não. Gente, ele tá sumindo com a poção. A gente tem cinquenta poções. Assiste até o final que a gente vai entregar. Eu vou tentar entregar todas. Sim, gente. Eu vou tentar entregar as cinquenta poções. Então assiste até o final. Vamos lá. Vamos começar aos poucos. Ele comeu a uva. Mas a uva voltou aqui pro lugar. Vocês viram? Ó. Calma. Gente, vocês viram aquilo? Ah, agora ele comeu. Ó, eu tô dando um monte de alimento aqui pra ele. Não, isso daqui eu não vou entregar agora, não. Vamos entregar. Não, por pouco. Foi por pouco. Tá. A gente entrega uma maçã. Tá, a gente acabou. O que será que acontece se a gente entregar vários hambúrgueres pra ele? Gente, ó. Comprei um monte. Cadê? Gente, comprei doze hambúrgueres. Será que ele vai comer tudo? Será que ele dá conta de comer doze hambúrgueres, galera? Vamos ver. Ó, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Gente, diferente do Paul, gente, ele não fica gigante. Porque o Paul, se a gente entregar vários hambúrgueres pra ele, ele fica gigante, galera. Esse daqui não, esse daqui foi do mesmo jeito. Tá, galera. Chegou a grande hora. A gente vai entregar as poções verdes aqui pra ele. Quem aí tá ansioso pra ver o que vai acontecer se a gente entregar essas cinquenta poções pra ele? Comenta Paul aí nos comentários se você também tá ansioso e já deixa o like aí. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui entregando a primeira poção, galera. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ai, eu vou entregar, gente. Ó, eu vou entregar. Três, dois, um. Foi, foi. O que que é isso? Ah, olha isso, gente. O que que tá acontecendo com ele? O que que aconteceu? Ele simplesmente desapareceu e a casa começou a dançar. O que que aconteceu? A casa começou a dançar. Nada, gente. O que que é? A casa... E agora, como será que vai estar o jogo quando a gente voltar nele, gente? Galera, olha só isso. Ele ficou com o olho vermelho. Olha só a cara dele, gente. Que bizarro. Ficou muito assustador. E agora, o que vai acontecer se a gente entregar mais um, gente? Vamos ver. Ó, entreguei. Ai, de novo. Ele fez a mesma coisa. Mas será que conforme a gente vai entregando todas as poções pra ele, galera, ele vai se transformando numa coisa diferente? Será, gente? Galera, olha só isso. Caraca, que bizarro. Gente, a casa dele parece que ficou mais bagunçada. Será que eu entrego mais um? Gente, vamos ver como que tá o joguinho. Vamos ver. Pera aí. Será que ele vai aparecer no jogo? Se bem que ele já tá no jogo, né? Vamos ver. Será que ele vai ficar com... Ai, gente. Olha só isso. Ele ficou com o olho vermelho ali também, gente. Que que é isso? Vamos lá. Vamos ver o tanto que a gente consegue com ele. Sim, gente. Ai, é do cabelo. Tô com sono. Gente, que que é isso? Será que ele tá com sono? A gente ficou com o olho vermelho. Será que é do sono? Vamos lá, gente. Ó, a gente tá conseguindo. A gente tá conseguindo, galera. A gente tá conseguindo. Vamos ver o tanto que a gente vai conseguir. Lembrando, assiste esse vídeo até o final que a gente vai entregar todas as poções pra ele. Quer dizer, eu vou tentar entregar todas. Vamos ver se ele vai deixar. Será que ele vai deixar entregar todas as poções pra ele, gente? Não sei. A gente vai tá descobrindo juntos. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, caraca. Foi, 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 foi. Aqui. Consegui. Consegui. Ah, gente. Tô conseguindo. Tá dando certo. Tá dando certo. Consegui. Olha só o tanto que a gente conseguiu. A gente conseguiu 25. Porém, olha o tantinho de moedinhas que a gente tem. Não fez nem diferença. Vamos lá, galera. Entregar mais uma. Será que eu entrego mais uma? Gente... Aquela janela ali já tava aberta? Não sei, gente. Mas vamos lá. Vamos lá, galera. Eu vou entregar. Um, dois, três e foi. Ah, olha isso, gente. Ele tomou, ele tomou. O que que é isso? Gente, ele fez a mesma coisa, porém... Ai, que bizarro. A casa toda hora fica, fica se mexendo. Que estranho. O que será que acontece se a gente esperar? Vamos ver. Ai, que estranho. Eu vou sair e vou entrar de novo no jogo. Bom, galera. Voltei aqui no jogo. Ele continua... Gente, olha dentro do olho dele. Ai, que bizarro. Caraca, será que eu entrego mais uma, gente? E se a gente comprar hambúrguer e entregar pra ele? Será que ele vai gostar? Vamos ver. Vou entregar um hambúrguer. Um, dois, três... Gente, eu comprei cinco hambúrguers. Vamos ver o que que ele vai fazer. Tá. Não, quase que eu entreguei mais um. Quase que eu entreguei. Será que eu entrego, gente? Ó. Vamos lá. Vou contar até três. Um, dois, três e foi. Gente, parece que... Gente, ele fica todo bugado. Por que será que ele fica desse jeito? Caraca. Tá. A casa dele parece que tá ficando uma bagunça, gente. Vamos lá. Vou sair e vou entrar aqui de novo. Bom, gente. Voltei aqui no jogo. Agora vocês vão me ajudar a procurar por coisas escondidas aqui na casa. Porque tem um monte de gente falando que quando a gente entrega a poção, ele começa a esconder coisas pela casa. Ó. Tem um quadro lá na parede. Vamos ver. Deixa eu puxar o zoom. Será que dá pra ver? Tem um caimbo ali. A televisão tá desligada. O que mais que a gente tem aqui, galera? Bom. Até aqui parece que tá tudo certo, né, gente? Tem aqui parece que tá tudo certo. Ai. Olha ali na coisa. Tem uma sombra. Que bizarro. Bom, aqui é o banheiro. Tá tudo organizado. Gente, vamos ver. Eu vou desligar a luz. Ai, ele continua com os olhos daquele jeito, gente. Tá. Será que... Ai, ele ficou olhando pra janela. Caraca, que bizarro. Cadê? Vamos aqui na tenda e vamos comprar um monte de sopa e pizza. Vamos entregar sopa e pizza pra ele. Vamos ver se ele vai comer bastante. Nham, nham, nham. Não, não vou entregar isso aqui agora, não. Vamos lá entregar mais isso. Nossa, eu comprei várias sopas. Vamos ver. Tá comendo tudo, gente. Tá comendo todas as sopas. Bem tranquilo. Tá. Agora a gente também tem aqui mais um. Vamos entregar outro desse daqui. Vamos ver o que vai acontecer. 3, 2, 1 e foi. Ai, olha isso. Caraca. Ó, gente. Vamos esperar pra gente ver se vai aparecer alguma coisa na casa. Olha lá no meio da casa, gente. Tá vendo lá em cima? O que é aquilo? Não tinha aquilo lá. Bom, gente. Voltei aqui no jogo. E aparentemente não parece ter mudado muita coisa. Parece que tá do mesmo jeito, galera. Tá, mas é muito bizarro. Vocês viram o jeito que ele fica quando a gente entrega a poção pra ele, galera? Mas então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Corre o laxia desse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.